Boa tarde, pessoas. Bom dia ou boa noite, nunca se sabe. Estamos hoje trazendo um vídeo como uma dica sobre lazer, a tão famosa livraria Lelo. Vou falar um pouco sobre a história da livraria e também comentar acerca da experiência que tivemos, valores que gastamos, estacionamento, se enfrentamos uma fila enorme ou não, enfim. Tudo o que passamos nessa tarde é muito agradável. Pois bem, Livraria Lelo, 1881. É nesse ano que José Pinto de Souza Lelo abre a sua primeira livraria. O senhor Lelo, homem de cultura, amante dos livros e da música, sonhava tornar-se livreiro e em 1881 saiu da pequena vila de Santa Marta de Penaguinhão, na região do Douro, para concretizar esse sonho. Abriu, então, a sua primeira livraria na Rua da Almada, no Porto, desconhecendo que o edifício que levaria o seu nome até o próximo milênio se encontrava a poucos quarteirões. Em 1894, o senhor Lelo compra a Livraria Internacional de Ernesto Chardron e todo o seu espólio. Chardron foi um homem que ganhou na loteria e, com isso, abriu sua livraria em 1869, a Livraria Internacional de Ernesto Chardron. Foi comprada por terceiros após a sua morte e, em 1888, publicou a primeira edição do tão conhecido e famoso Os Maias de Eissa de Queiroz. Já em 1906, inaugurado pelos irmãos Lelo, os irmãos, sim, que já estavam em sociedade quando compraram a Livraria de Chardron, no dia 13 de janeiro, no número 144 da Rua das Carmelitas, o atual edifício da Livraria Lelo, que foi projetado por Francisco Xavier Esteves. Já no período de República, em Portugal, a Livraria passa a se chamar Livraria Lelo Irmão Limitada, e isso em 1935. Mas é só em 2006, um pouco depois das primeiras obras de restauração e conservação, que a Livraria Lelo é referida pela primeira vez como a livraria mais bonita de todo o mundo, pelo escritor espanhol Henrique Villas Matas, num artigo publicado no El País. Em 2008, o jornal The Guardian considera uma das mais belas do mundo. Em 2011, a editora de guias de viagem, Lonelli Planet, refere também que está entre as melhores livrarias do mundo, uma pérola de arte nova. Em 2013, a Livraria Lelo é classificada como o Monumento de Interesse Público pela Direção-Geral do Patrimônio Cultural. Pois bem, isso é só um pouco, só um pouco mesmo, da história dessa livraria tão formosa em todo o mundo. A livraria fica no centro do porto, uma área bastante turística, onde pudemos escutar muitos idiomas, nesse dia, ver várias pessoas de outras nacionalidades e até interagir algumas vezes. Se você assistiu o nosso vídeo sobre como trabalhar em Portugal, onde falamos sobre a importância de falar uma outra língua aqui em Portugal, por exemplo, o inglês, digo que isso nos ajudou algumas vezes. Não foi difícil conseguir uma vaga para estacionar, pois existem também estacionamentos subterrâneos nessa área, bastante organizados, limpos, com banheiro, e aqui eles chamam banheiro de casa de banho, como chamam, e de fácil acesso. No final do vídeo, nós mostramos como adentrar nesses estacionamentos. Chegamos de um estacionamento mais ou menos umas 2h30 da tarde, e saímos às 8h20 da noite. Passamos aí quase 6 horas com o carro dentro do estacionamento e pagamos aí por esse período 10 euros. A entrada na livraria também foi fácil. Fizemos uma conta no site da livraria, onde já disponibiliza os horários dos quais você pode escolher a melhor hora para entrar. Então, vai ter lá no site os ingressos para você escolher, e quando você escolhe o ingresso, ele já vai pedir para você escolher a hora que você quer entrar na livraria. Então, após a compra, em alguns minutos, acho que se passaram 5 minutos, recebemos um e-mail com nossos ingressos. Cada adulto custou 5 euros, e crianças até 3 anos é grátis. Portanto, não pagamos dos meninos, mas mesmo assim, precisamos adicioná-los no site. O ingresso grátis, precisamos adicionar também das crianças na hora da compra. Sobre aquela fila enorme, que estava lá fora, não precisamos enfrentá-la. Apenas uma fila que tinha 4 pessoas à nossa frente. Desde o momento de fazer a conta no site, até a entrada na livraria, não levou muito mais que 10 minutos. Não foi possível entrar com um carrinho de bebê, mas eles mesmos se encarregaram de guardá-los por nós. Se você tem criança, já fica aí ciente. A livraria funciona, sim, para a venda de livros. Não é apenas uma atração por ser linda. Os livros que lá se vendem são muito bonitos e diferenciados. Uma obra de arte a mais para se admirar por lá. Folheemos algumas páginas de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Bom, é uma atração à parte, como vocês podem ver. E agora, vamos deixar vocês admirarem mais um pouco essa grande obra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.